Olá, mamãe! Olá, papai! Eu sou Renata Galvão e eu estou aqui para avisar que o meu livro 33 Pílulas para Tubinar os Seus Filhos já está disponível na plataforma digital para venda. É um e-book, ele é baseado na minha experiência como mãe, como educadora. Eu que sou mãe de três filhos há 23 anos, mãe da Ana Beatriz, da Helena e do Judá e tenho as minhas experiências como professora, como educadora, no colégio recriar. Elaborei um e-book muito fácil de ser acessado para que você tenha em mãos dicas baseadas nas minhas experiências e na palavra de Deus para que você possa turbinar a criação do seu filho. Ser mãe nos dias de hoje é algo realmente desafiador, tão importante. Então eu elaborei esse e-book específico para você, as mães que já têm filhos e as mães de primeira viagem. Então acesse o meu Instagram, lá existe um link, arroba Renata Galvão Deu Up, acesse também no YouTube o canal Deu Up e tenha acesso ao e-book. É um valor bem simbólico para que você possa ter esse livro no seu celular, no seu tablet, no seu computador e a qualquer momento e a qualquer hora você poder acessar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Para vocês que são solteiras e sonham com a maternidade ou mães que ainda não puderam ter filhos, esse livro também serve para você. Compre pela fé, compre crendo que um dia você terá em seus braços os seus filhos e você vai poder usá-los. Que Deus abençoe você, eu te espero no próximo lançamento. 33 pílulas para turbinar o seu filho, volume 1. O próximo lançamento em breve.